Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 19 de setembro e a gente segue juntos aqui na nossa novena dos nove meses com Maria acompanhando esta maravilha de oração. Que é esta novena. Quantas bênçãos e graças durante este tempo que estamos aqui com ela já foram, já estão sendo derramadas em nossas vidas. A gente só precisa confiar, a gente só precisa se abandonar. Abandone-se no colo da tua mãe. Iniciemos o dia 19 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos então pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem sem deixar a esperança. Jó 7, 6 Fomos novamente visitar e auxiliar a senhora idosa e sozinha. Hoje, ela falou pouco. Percebi que está mais debilitada que ontem. Demos um banho nela e novamente a alimentamos. No final da tarde, enquanto Marta e eu rezávamos, ela, segurando minha mão, partiu deste mundo. Morreu em uma paz serena. Lembrei-me de que ontem ela havia me dito Sou sozinha, mas não sou solitária. Deus foi sempre minha companhia. Organizamos um grupo de pessoas da comunidade para preparar o sepultamento. Reflexão A morte nunca será querida por nós, mas ela pode ser uma grande conselheira. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fercundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional Por mim, por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer com o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novembra em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido a Deus Pai Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria Música 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 Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto